Ganhe quem ganhar, eles não vão lavar minha cueca, não vão segurar, não vão curar minha dor de barriga, a hora que eu tiver que peidar, eu tenho que peidar, a hora que eu tiver que soltar o barro, eu tenho que soltar, então não vai resolver, eles que resolvam por lá.